Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou falar dessa planta que provavelmente você já conhece. Essa daqui é a aloe vera, também conhecida como barbosa. É uma planta com diversas propriedades medicinais e terapêuticas. Dentre os seus principais benefícios, eu destaquei aqui alguns que eu vou falar para vocês. Auxilia na digestão. A aloe vera pode ajudar a aliviar os sintomas de indigestão, azia, refluxo, ácido, pois ela possui propriedades anti-inflamatórias e alcalinizantes, que ajudam a equilibrar o pH do estômago. Fortalece também o sistema imunológico. A aloe vera possui propriedades imunoimoduladoras, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções e também a doenças. A planta também melhora a saúde da pele, porque possui propriedades hidratantes, cicatrizantes, anti-inflamatórias e ajuda a melhorar a saúde da pele, reduzindo acne, vermelhidão, irritação e até queimaduras solares. Ajuda a controlar o açúcar no sangue. Alguns estudos já indicaram que a aloe vera pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue, sendo útil no controle da diabetes. Auxilia também no tratamento de doenças bucais, podendo ser utilizada no tratamento de diversas doenças como gengivite, como aftas, herpes labial, porque possui propriedades anti-inflamatórias e antisséptica. Ajuda também a reduzir o colesterol. Alguns estudos indicam que a aloe vera pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, que é aquele LDL no sangue, sendo útil na prevenção de doenças cardiovasculares. Alivia doenças musculares e articulares. A aloe vera possui propriedade analgésica e anti-inflamatória, que ajuda a aliviar dores musculares e articulares, como as causadas pela artrite e a fibriologia. Em resumo, a aloe vera é uma planta extremamente versátil e benéfica para a saúde, sendo muito útil no tratamento e também na diversidade das doenças e condições. Agora, essa planta, vocês já sabem que é uma planta que ajuda muito na saúde, né? Na saúde e também, uma dicasinha extra, ela também é ótima para o cabelo. Se você nunca usou aquela hidratação que auxilia no crescimento, fortalecimento do cabelo com a aloe vera, você está perdendo tempo. E é super fácil de fazer, mas lembrando que mesmo sendo produto coisas naturais, um médico deverá ser consultado, né? Essa é a famosa aloe vera, a planta que ajuda a melhorar a nossa saúde. Vou ficando por aqui. Não esqueça do joinha, de compartilhar e de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Me conta se eu esqueci mais algum benefício, comenta aí embaixo, tá bom?